Pessoal, vamos falar sobre a MP do Bolsonaro que pode proibir censura nas redes sociais. Essa notícia foi sugerida pelo Coro Beikini e pelo João Rocha. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, o que está acontecendo é isso daí. O governo federal está querendo criar uma legislação para impedir exclusão de contas de usuários nas redes sociais. Ainda não sabemos qual vai ser o teor desse decreto. Ele ainda não liberou esse decreto. A ideia justamente é evitar que Facebook, Instagram, Twitter e YouTube façam ações prejudiciais. Eu imagino que o Bolsonaro está pensando até no que aconteceu com o Trump na eleição americana, de certa forma. Existe, de fato, esse risco. A gente sabe que as empresas de redes sociais estão totalmente alinhadas com o socialismo. Então, seja por pressão do governo, seja por decisão gerencial própria, elas têm tomado decisões sempre para a esquerda. Então, ele sabe que tem que fazer isso agora. Porque ano que vem já vai ser o ano da eleição. No ano que vem a coisa vai pegar. Eu, sinceramente, estou muito preocupado se o meu canal vai sobreviver ao ano que vem, porque eu tenho certeza que a censura vai ser violenta ano que vem na época da eleição. Mas, enfim, vamos deixar chegar a isso lá. Agora, o que o Bolsonaro quer evitar é que, por exemplo, ocorram grandes purgas, que certamente é coisa que vai acontecer fatalmente. Vocês sabem, Bolsonaro depende muito da rede social. O que a divulgação da mídia tradicional socialista do governo dele é só crítica. Não tem nada que eles falem lá, nem que seja meio termo. Não tem notícia nem neutra. Só tem crítica. É impressionante. Mas o que está acontecendo é que a maior parte das pessoas, e o que eu acredito é que realmente a maior parte das pessoas já está assim, porque eu conheço muita gente que não é pessoa elitista. Não, o pessoal está se informando pela internet. A internet virou o grande canal de comunicação de todo mundo. E com isso, a mídia tradicional perdeu muito valor. Agora, o problema disso é, como o pessoal é alinhado com a esquerda, eles sabem como resolver esse problema. Basta eles saírem fazendo grandes purgas, tirando os grandes canais conhecidos. Esse tipo de coisa, como eu já falei pra vocês, não tem resultado no longo prazo, porque no longo prazo, o que vai fazer, se você pagar os canais grandes, é fazer canais menores crescerem, porque as pessoas buscam a informação na internet justamente alinhado àquilo que elas pensam. Então, no final das contas, esse negócio de rede social cancelar canal, cancelar pessoas, é lógico que é ruim pra pessoa. É lógico que seria ruim pra mim, por exemplo, se o YouTube cancelasse o meu canal. É evidente que é ruim. Mas o que eu digo é, isso não muda nada no longo prazo para as ideias. No mercado das ideias, isso não muda nada. Porque o que vai acontecer é que vão surgir outros canais com o mesmo posicionamento que o meu, as pessoas vão naturalmente se aglutinar em novos canais, e isso não vai mudar nada no longo prazo. Agora, lembra, a gente tá falando de longo prazo. Fazer uma ação dessa perto da eleição pode, sim, ser uma coisa significativa. Por quê? Porque no curto prazo você tem a situação de que realmente as pessoas estão acostumadas a ver o canal A, B ou C, e esses canais agora foram cancelados pela empresa, e aí agora a pessoa demora um tempo até achar os novos canais, até seguir outras pessoas e coisa e tal. Então você tem um efeito, sim, que lógico, essas empresas de tecnologia sabem como funciona. A ideia delas é justamente dar o pancadão antes. Elas não podem fazer isso muito antes, porque senão o pessoal vai fazer igual o Terça Livre fez, entrar na justiça e ganhar o canal de volta. Aliás, a justiça brasileira tem garantido esse direito já com uma certa frequência aqui no Brasil. O caso da Terça Livre não é o único. Já tem outros casos também de pessoas que perderam o canal, entraram na justiça e ganharam o direito de ter o canal de volta, mesmo com a questão de romper as regras de uso da plataforma. O que eu acho desse tipo de coisa? Vocês sabem a minha opinião sobre esse negócio. Eu não gosto de governo interferindo em empresas privadas. Eu acho que a empresa tem todo o direito de cancelar canais que ela achar justo. O caminho que a gente deve seguir realmente é o caminho de sair e procurar outras plataformas que sejam mais amigáveis para o tipo de vídeo que a gente faz. Isso não tem problema nenhum, porque como eu falei, a população quer esse tipo de conteúdo. Toda a população quer esse tipo de opinião. Então, não importa onde for, a população vai atrás. É lógico, vai levar um tempo. É por isso que o pessoal está querendo fazer isso perto da eleição, para ter o efeito daquele momento de apagão ali, bem no momento da eleição. Mas o ideal é isso. Ou seja, governo interferir em empresa é sempre ruim. Isso leva ao mercado ficar engessado. E pior, lembra que isso vale para todo mundo. Tem canais também da esquerda e coisa e tal. A verdade é que justamente esse é o problema. Da esquerda ninguém tem censura no YouTube, ninguém tem censura no Facebook, ninguém tem censura no Twitter. É impressionante isso. Por mais escabrosas que sejam as coisas ditas ali. Mas enfim. De qualquer forma, o importante é isso. A educação do mercado é importante. Deixa o mercado aprender que isso é errado. O YouTube quebrar, o YouTube diminuir de visualização é justamente porque está apoiando um lado e não está sendo isento na aplicação de suas regras. A questão é essa. Eu acho que governo interferir em empresa só piora a situação. Agora, dito isso, o que ele está fazendo faz sentido do ponto de vista estratégico. Porque, como eu disse, fatalmente isso vai acontecer. Próximas eleições as empresas vão querer fazer uma mega purga para tentar jogar o pessoal para a esquerda. Como eu disse, é uma coisa que não vai resolver no curto prazo, que no curto prazo não tem... Desculpa. Não vai alterar no longo prazo. No longo prazo não faz diferença nenhuma. Seja porque esses canais vão ser substituídos por canais menores. Seja porque as pessoas vão migrar para outras plataformas. Mas, no final das contas, para o curto prazo faz diferença. Então, o decreto do ponto de vista estratégico para o Bolsonaro faz bastante sentido. Ele sabe que é um ponto fraco que ele tem, que ele pode ser atacado ano que vem. Que, certamente, as mídias, as big techs já estão preparando esse tipo de coisa. Fizeram em 2018 também, vocês lembram? Até a página do MBL no Facebook foi cancelada. Então, do ponto de vista estratégico, para o Bolsonaro faz sentido. Eu acho que, do ponto de vista libertário, não faz sentido. Não é uma coisa positiva. Eu acho que a empresa privada tem o direito de aceitar quem ela quiser e quem ela não quiser. E o mercado vai decidir no final das contas. Eu não tenho dúvida nenhuma que, no longo prazo, o mercado vai pelo caminho certo. Agora, inclusive, esse tipo de decreto pode acabar sendo também muito pouco efetivo. Eu vou explicar para vocês. Então, pois bem. O decreto limita a exclusão de conteúdos em mídias sociais. Então, o YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, ele impede que empresas retirem informações do ar somente por violações das suas próprias políticas. Então, repara, você assina um contrato com o YouTube que não permite falar algumas coisas. Então, você descumpre esse contrato e o YouTube não pode te penalizar. Isso é uma coisa errada. Agora, por que isso daqui também é ineficiente? Porque, é lógico, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no YouTube, a questão de simplesmente tirar do ar não é a única coisa. Existem inúmeras maneiras como essas redes podem alterar o conteúdo, sendo a mais importante delas, a mais comum delas, o Shadowban. Shadowban, vocês sabem, existe, é real, funciona mesmo, muita gente passa por isso. Shadowban é o quê? É quando a empresa oculta o seu comentário. Então, você faz um comentário no Facebook, ok, o comentário está lá, não foi censurado nem nada, não foi tirado do ar nem nada, mas as outras pessoas não conseguem ver aquele comentário seu. Ninguém quase vê. O Facebook mostra para, sei lá, três pessoas aquele comentário seu. Então, no final das contas, isso é basicamente a mesma coisa que ter cancelado. Então, realmente, esse tipo de coisa é complicado, né? Ou seja, no YouTube também, uma boa parte dos vídeos no YouTube é por recomendação do próprio YouTube. Basta o YouTube não recomendar aquele canal, não recomendar aqueles vídeos, que os vídeos acabam perdendo força, né? Então, no final ele diz que o decreto diz que posts e perfis só podem ser apagados por decisão da justiça, o que, de novo, abre caminho enorme para isso, né? Porque vocês sabem, o STF e muita gente da justiça está absolutamente fechado com a esquerda. Então, no final das contas, vai ser muito inefetivo porque vão fazer a mesma coisa. Vamos dizer que agora que já tem as leis de fake news aí passando para cima e para baixo, né? conseguiram incutir dentro da Lei de Segurança Nacional o negócio das fake news lá. Então, vai ser uma festa no que vem de perfil cortado de mensagem capada em rede social, né? A gente vai ter que voltar para o rádio amador para poder falar com liberdade. Enfim, as exceções seriam as violações do Estatuto da Criança e do Adolescente e casos que configuram alguns crimes e coisa e tal. E a fiscalização ficaria a cargo da Secretaria Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual. Ai, que tristeza. que fica na Secretaria de Cultura do Mário Frias, né? Então, ou seja, a ideia é que o governo, se você tiver a sua conta removida por uma entidade dessas de forma indevida, em tese, não sei o que você pode fazer, né? Isso aqui seria a fiscalização, ficaria a cargo dele. Uma fiscalização de governo, isso não resolve para nada. Mas é fato que se tivesse uma lei, você pode entrar na justiça de forma muito mais simples, alegando o descumprimento daquela lei, né? Então, resultado final. Primeiro, acho que isso daqui não vai resolver nada e é uma interferência de governo e empresa privada, então é contra o que eu acredito. Agora, eu entendo do ponto de vista estratégico o que o Bolsonaro está falando. Pode ser que para ele, do ponto de vista político, ano que vem, isso seja mesmo uma boa jogada. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.